Oiê, ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Uhum. Eu já despatiu os nighters. Então bora. Esse vídeo vai ser um pouquinho grande. de 10 minutos olha vai ser 10 minutos a barra de minhas olha, olha, olha 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 vou começar a olhar agora e olha a nossa casinha a nossa casinha está grande vou dar uma olhada espere, deixa eu ficar olha olha eu vou dar uma olhada eu vou dar uma olhada e aí eu vou dar uma olhada soltar uns tal, uns beijinhos Né o Itaís? Fala aí Ocinho de Itaís Ocinho de Itaís Ih, voa Aí depois já tem mais outro vídeo Mas vai ser na casa da minha avó Minha avó Minha avó Minha avó Que linda, viu? Vem buscar a casinha Minha bicha, velho Ocinho de Itaís Vai, bichinha Então esse foi o vídeo Foi